Bom, para falar de ejaculação precoce, para falar de qualquer distúrbio sexual, acho que a gente tem que ter em mente hoje o grande problema que é a educação sexual e que ela tem sido realizada basicamente pela pornografia. Então, com a pornografia, a gente começa a ter uma série de questionamentos. Então, nossos jovens não são educados por nenhuma área específica, são educados basicamente ou deseducados pela pornografia. Isso cria jovens, homens, com ideias de que o pênis tem que ser enorme, que ele tem que ser um bom ator na cama, ele tem que ter um sexo meio que até que agressivo, ele tem uma ideia de tempos ejaculatórios totalmente fora da realidade e é isso que a gente está encontrando cada vez mais em nossos consultórios. Então, a primeira coisa para a gente poder falar de ejaculação precoce é pensar no tempo. O que é o tempo? Como é que você se define como um ejaculador precoce? Qual é o tempo ideal? Na verdade, o IELT mediano está em torno de 5 a 6 minutos. Obviamente que vão ter homens que estão muito bem, muito satisfeitos e não se consideram com ejaculação precoce com tempos menores, como vão ter homens com tempos maiores que estão muito desconfortáveis. E como é que é feito esse diagnóstico? Como é que você define o indivíduo com ejaculação precoce? Hoje, tanto o DSM-5, o CID-11 e os protocolos de todas as associações levam basicamente em consideração três pilares. Um, a falta, o tempo ejaculatório. Aqueles indivíduos que têm uma falta de controle ejaculatório e essa inabilidade em quase todas ou em todas as relações, pelo menos em dois terços dos casos. E o principal tem que ter impacto na qualidade de vida. Se aquela ejaculação rápida não causa incômodo no indivíduo e na sua parceria, isso não é um problema, eles estão bem assim. E a gente também deve definir que tipo de ejaculação precoce nós estamos diante. Se ela é uma ejaculação precoce primária ou ao longo da vida, que é um indivíduo que praticamente sempre na sua vida sexual foi um ejaculador rápido, ou se ela vem adquirida. Ou seja, ele tinha um bom controle ejaculatório e depois de um certo período ele passou a ter esse descontrole. Além disso, a gente pode também dividir ela em situacional, em algumas situações que o indivíduo tem uma ejaculação mais rápida, ou subjetiva, que ele considera um ejaculador rápido, mas na verdade ele não tem tempo para isso. Bom, qual é a frequência, a prevalência da ejaculação precoce? Os estudos variam, dependendo do tempo e dos critérios que você usa, de 5% a 30%. O diagnóstico da ejaculação precoce é um diagnóstico difícil, porque ele depende muito da sua conversa. Ou seja, a gente não tem uma causa exata para uma etiologia da ejaculação precoce. Sabe que a ansiedade é o principal fator, a hipersensibilidade peniana pode ser, e hoje em dia alguns padrões, alterações endófilos, ou alterações genéticas, ou alterações cerebrais, que influenciada pelos receptores 5-HT, podem estar influenciando. Então, basicamente, o diagnóstico a gente faz com uma boa história clínica, onde muitas das vezes você tem que ser proativo na sua pergunta, você solicitar que o indivíduo tente informar o máximo possível o seu tempo, o seu IELT, que é o tempo de latência intravaginal, de latência ejaculatória intravaginal. O uso de questionários, eles são interessantes para estudos científicos, na prática a gente pouco utiliza, muito embora eu acho que o uso de questionários pode ser um incentivo a fazer o indivíduo pensar sobre o diagnóstico ou não da ejaculação precoce. E o laboratório que a gente faz são avaliações rotineiras, dando uma ênfase a situações que possam estar relacionadas a uma prostatite aguda ou crônica, o hipertiroidismo, que podem estar associados à ejaculação rápida. Quais são as opções de tratamento? Nós temos, embora a gente não consiga um diagnóstico tão bom, um tanto fácil, a gente, pelo menos, tem tratamentos muito bons. Nós temos uma variedade de abordagens terapêuticas, né? Então, pode ter o tratamento não medicamentoso, e com a fisioterapia pélvica, medidas comportamentais, tratamento psico-comportamental, uso de agentes tópicos, os inibidores da pós-vesterase 5, os antidepressivos de uso contínuo, e a dapoxetina, que é a medicação sob demanda. Como é que é o manejo atualmente pelos gadilais mais recentes, da European World? É você fazer uma boa história, uma boa pesquisa, tentar identificar realmente esse tempo, esse élde que o paciente tem, perceber qual é o grau de controle ejaculatório que ele tem, o que isso está impactando na vida dele e na sua relação, mergulhar dentro da intimidade daquele indivíduo, para saber como é que ele está no relacionamento dele com a sua parceria, fazer uma história médica e o exame físico mínimo. Depois, tratar esse paciente com educação sexual, aconselhamento é fundamental, discutir com ele quais são as opções terapêuticas, chamar atenção para a possibilidade de uma disfunção elétrica associada, e aí você deve primeiro tratar a disfunção elétrica para depois sim atuar na ejaculação precoce, e quando for atuar, deve dar preferência como recomendação de primeira linha, o tratamento com medicações de demanda, como a da poxetina, ou locais como a lidocaína spray, e deixar as medicações off-label, os inibidores seletivos da recaptão de serotonina, como uma via ultramadol sob demanda, como uma via secundária em caso de refratariedade. E, obviamente, que tudo isso combinado com a psicoterapia, que é o que realmente vai curar esse indivíduo, não vai somente controlar, mas vai curar ele. E, para finalizar, algo que a gente tem que ficar muito atento, que vem sendo descrito cada vez mais na literatura, que é o PSSD, que é a disfunção sexual pós-antidepressivo. Isso é uma disfunção sexual que não estava presente antes do indivíduo iniciar o tratamento antidepressivo com os inibidores de serotonina. Ela persiste após a remissão da depressão e a descontinuição do fármaco. Ou seja, o indivíduo parou e ele continua tendo esses sintomas. E, diante de você ter destruído outras comorbidades que possam estar causando essa disfunção sexual. Então, finalizando, eu acho que a gente precisa dar uma atenção maior à ejaculação precoce. Acho que nós, profissionais urologistas, temos que ser mais proativos na nossa pergunta e questionar mais o paciente sobre se o tempo de sexo dele, de sexo penetrativo, está devidamente adequado, como a gente pergunta também se a qualidade elétrica boa e outros questionamentos que são comuns na nossa especialidade. que são comuns na nossa especialidade. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL